Não faço, não me conheço Não bate, por favor Não bate não, gente Não bate não, velho Não, aí não, velho Tá abusando Tá espancando a cara do cara, velho Não bate, não bate Ô, faz não, gente Não bate não, porra Não bate não, porra Só segurar, cara Força Por favor Não bate, mano Só o patrocínio mesmo Sargentão, sargentão, bate Faz não, porra Não bate, por favor O cara é trabalhador, cara Nesse não, velho Os vagabundos, vocês não fazem isso, né Faz não, faz não A gente já vai, só tô esperando o lanche A gente só vai esperar o lanche Só quatro, quatro, porra Só quatro, só quatro Está de sítio Bom, bom, bom Ai